Você é o maior, melhor seria o meu viver Esquecer o amor menor, seria fácil pra você Aquela dor que hoje ainda dá pra você não Me faz viver a vida Se alguém viesse perguntar, você iria responder Ela já foi esquecida Se alguém viesse perguntar, você iria responder Ela já foi esquecida Meu teu coração, a vida e a paz Peço uma paixão, sempre querendo mais Chora, não percebe, a gente só pensa em amar É, tudo é desejo que diz Na distância pra gente poder ligar E pra se deixar pra quê? Veja mais você Peço amor, por favor Solte o seu amor Na sorrida é bom Se fazer sucesso do que mais quero É, tudo é desejo que diz É, tudo é desejo que diz E pra se deixar pra você Veja mais você É, tudo é desejo que diz É, tudo é desejo que diz Só que o seu amor Na sorrida é bom E pra se deixar pra você E pra se deixar pra você É, tudo é desejo que diz Ela com a mancha, sempre querendo mais A doce a vez, mas a doce a vez É o meu desejo que tem Cristo Que é o meu grande amor, ainda pode aumentar Então, se fecha pra mim Seja mais doce, peça por favor Solte o seu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Com o fim das mãos Então, se fecha pra mim Seja mais doce, peça por favor Solte o seu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Com o fim das mãos Lembre-se De seu amor E pra ser sincero E pra ser sincero Tchau, tchau, tchau.